Eu a gritar, pegaram a faca disso, mamãe, tentou gritar, vamos te matar. É aqui onde acontecem muitos assaltos, violações e até assassinatos. Também as pessoas pararam de vir treinar aqui e de correr aqui, mas até hoje a administração não se pronunciou. Ainda hoje houve um assalto às 5h, pessoal, às 5h. Eu até tenho crianças aqui nessa escola, eu proíbo-os de passarem deste lado por causa desta situação. Certamente que após a passagem desta viatura você não me consegue ver por causa da escuridão neste local. Somente com a ajuda da luz da nossa câmera é que agora você me consegue ver. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.